Salve galerinha, aqui fala o Wellington. E eu sou o João. Hoje vamos reagir a um vídeo novo lá do canal do Caracol Raivoso. Isso. O nome do vídeo é As Violentas Brincadeiras Infantis. Mas o vídeo que pediram é um vídeo de 2017, então já tem um tempo também, né? E, pô, a gente tá trazendo vídeos quase todo dia, mano, do Caracol Raivoso. Só você procurar aí que você vai encontrar e comente um pra gente reagir. Porque eu tô lendo os comentários pra poder escolher, tá ligado? Porque é muito vídeo e eu vou ficar em dúvida em qual escolher na hora de reagir. Comenta um brabo que a gente já falou pro Silvio pra trazer. Eu tô lendo os comentários, aí eu vou lá e escolho um que, sei lá, mais pessoas pediram. Eu vou lá e escolho. Dessa vez foi esse aqui. Link do vídeo ali na descrição também no nosso canal de lives. Lá na roxinha pra gente terminar em lives. E também no nosso Instagram, mano. Segue lá na moralzinha e bora pro vídeo play. Quem não se... De... Já chegou, sabe? Já tá lombrando aqui do nada. Não, eu conheço, pô, a música. É que eu não sei a letra do nada, mas eu conheço. É que eu ia falar que quem não se inscreveu no canal era um arrombado, tá ligado? E aí, cachorro, firmeza total? Firmeza. Que maravilha. Nossa, fiou. Cê é louco, fi. Eu disse que ia dar um pião no shopping com o cabelo Google Chrome, fi. Vai segurando, mano. Já tá gravado, cachorro. Então eu quero ver muito vídeo... Muito vídeo nesse like. Tchau. Eu quero ver muito like nesse vídeo, fi, que eu já libero o próximo depois. Demorou? Eu libero o quê? O que? Caracol, depois faz um vídeo sobre suas brincadeiras da infância. Semana passada, meu bisavô tava brincando de vivo ou morto, só que ele levou o morto muito a sério. É, Caracol, falei pra nós. Puxa, tô brincando na rua até que idade, fi. Nossa, mano, agora eu bati mó saudade. Eu brinquei na rua até... Tu é doido, mano. Mas eu, mano... Na rua à noite, cara. Eu tava me sentindo mais velho, mano, quando eu tava entrando na puberdade. Mano, na verdade, eu não parei de brincar, né, mano? Eu só mudou... Só mudou a brincadeira. Mas não é tirando, não, mano. Na moral, no pique-esconde, quando eu ia esconder que eu achava um lugar da hora, eu já queria bater uma lá, caralho. Nossa, cara, eu ainda bateu aqui de boa. Caraca, eu não sei se todos vocês, mas na minha época de infância a gente se reunia pra brincar ali com a galera até umas nove, pouco da noite, tá ligado? Na rua, principalmente do pique-esconde aí que ele falou. Mas sempre tinha mina, tá ligado? Sempre tinha, galera, umas minas também que cresceu junto com a gente. Ali vai desenvolvendo as paradas, tá ligado? Quando tu tá com um já mais velho. Aham. Já continua dali. Porém, às vezes, né, mano, me atrapalhava até na hora de se esconder, né, filho? Uh! 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 Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ui! Caralho, né, como assim, né? Como é que esse bicho me achou, fiada? Muito bom, cara. A verdade é aquilo, né, cachorro? É uma ereção do nada, filho. Porém, tem outras coisas na vida que você percebe que tá envelhecendo, mano. Por exemplo, a minha mãe, filho. Pra mim, mano, a ficha só caiu que ela já era uma mãe, uma senhora mãe. Quando eu vi ela trocando ideia com as plantas, filho. Olha essa ideia, filho. Fih, certeza que isso é coisa de mãe, mano. Porque eu nunca vi as meninas por aí trocando ideia com as plantas. A não ser que elas tão fumando as plantas. Aí sim, né, caralho? Olha os papos, filho. Parecia que era mó interessantão, mano. Tava com saudade da mamãe. Tava com saudade. Tava com saudade. O quê? É sério? Tava mesmo com saudade também? Que legal. É meio que tinha, meio que senti. Tô com cara de espelho aqui agora? Sai só da minha frente pra que as algo fazer, vai. Eu não falei nada com as ideias. Uns diz que isso aí é caducar, né, filho? Porém, eu já cito a inveja, mano. Porque assim, eu já tomei cada vácuo na vida, mano. Porque eu já tava pra virar panfleteiro. Dá dó de panfleteiro, né, mano? Boa tarde, senhor. Gostaria de conhecer a nossa loja. Sabe desgraça! Eu sempre pego, mano, panfleteiro. Eu sempre pego, mano, panfleteiro. E a planta respondendo rapidão, mano. Mano, uma planta, filho. Na hora vem na minha cabeça, cara, eu sou um merda, meu irmão. Meu exão todo. Caralho, uma planta respondendo a minha mãe, caralho. E as minas tomam um barra dez dando vácuo, caralho. Um barra dez, caralho. Isso aqui vai pior. Tava ruim, hein? Mas enfim, mano, que eu tava falando das brincadeiras, né, mano? Pô, na minha infância só tinha brincadeira foda, filho. Era pega-pega, esconde-se. Garrafão, mano. Cada macaco no seu lugar. Cuscuz, manchete. Isso aqui é isso, no caso, todo mundo ia pra casa e ficava só no esquina, né? Meu Deus. Hoje em dia eu não passava isso. Jamais. Porém, as brincadeiras que a gente achava mais foda eram as de morrada, filho. Mas é amor, tá vendo? Porque aqui até o cara tá ligado. Não sei se vocês conhecem o garrafão, mano. O garrafão era muito bom. Fusca azul, pirulito, então. Meu Deus, mano, pirulito, filho. Se você falasse qualquer palavra com a letra P, mano, os negros te amassavam na morrada, filho. E até tu falar pirulito. Aê, parceiro. Sacadinho deve tá mó gostosão, né, mano? Me dá um pouquinho. Ai, caralho, tu tá louco, filho? Que que foi isso? Tu não sabe a regra, mano. Tu não falou pirulito, caralho? Ah, deixa eu seguir na urância, velho. Meio brutalidade, mano. Se quiser se dar falável, filho. Aê, meu irmão. Tá miguelando o bacu. E F joga na mão também, fila da puta. E aí? Quem é que vai bater nele? Ah, tu não falou pirulito, atalho. Ai, 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 ai. Ô, 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 ô. Tu tá bem não brincando dessa porra? Epo, mano, piverto é sombrio, cara. Não, pra vocês terem ideia, homem é tudo louco, filho. Também tinha uma brincadeira chamada assovia, negão. Se tu não tivesse com os dedos cruzados, pegava nos teus ovos, girava assim e falava assovia, negão. E só soltava os ovos do cara, que quando conseguisse assoviar, pra vocês terem ideia, mano. Mão no bolso, cara. Outra brincadeira boa. A gente faz sério na vida, mano, né? Assovia, negão! Vai assovia, pô! E como é que é assovia? Assovia, pô! Vai assovia, filho! Vai assovia, dois! Deve ser mó sem graça, né, mano? De brincadeira, se tu for o amigo da Tommy Gretchen. Vai reta a música. Toma mais vácuo que panfleteiro, olha lá. Caralho. É, o cuscuz é brabo. Essa é a nossa época. Cada um vai tirando um pouquinho de terra de cada vez, e quem derrubar o palito, filho, é murrado, filho. É tipo pula pirata, só que de pobre, mano. Mano, os moleques tudo puxando a areia lá, tá ligado? E quando chegou na minha vez, mano, que eu puxei, o palito caiu, filho. Nossa, mano, mano, o moleque virou pra mim, filho, me deu uma cabeçada que pareceu o Zidane na Copa de 2006, mano. Quando eu levantei do chão, mano, que eu olhei e meu nariz tava só o sangue, filho. Eu achei que tinha quebrado, mano. Aí tu pensa, não, então tu foi pra casa pra cuidar do nariz, né? Taquei, foi terra no nariz e voltei a brincar, filho, vai vendo. A gente morre, mas a brincadeira não acaba não, cachorro. O meu medo não era de ter quebrado o nariz, filho. Era de chegar em casa com o nariz daquele jeito, mano. Meu Deus, meu filho, o que foi isso pro seu nariz, meu Deus? Ah, não, meu, tava ali de boa brincando com os meninos na rua, acertando o meu nariz sem querer ali, ó. Tá vendo? Isso é pra tu aprender, ó. Desobedeceu a mãe, eu falei pra não brincar na rua, tá vendo? E entra no ouvido, sai pelo outro, não escuta a mãe, não. É, o pior é quando chega com a mãe, né? Deixa eu ver esse nariz aqui em mim. Ai, sai, tá doendo, mãe, tá doendo no nariz. Não tô sentindo nada aqui, ó. Graçadona a senhora, né? Tá fazendo estágio aí no Praia Senol, certo? Graçadona, hein, senhora? É a bichona mesmo, hein, ô. Marcos, não resmulgando aí pra ver se eu termino de quebrar isso aí logo de uma vez? Taquei terra mesmo e foda-se, mano. Gente, me cobre os mesmos? Foda? As crianças de antigo... Dava nada, dava nada. Qualquer machucado, filho, tacava terra, mano. E foda-se. Ó, miado, eu tropecei ali, eu perdi meu braço, velho. Tá doido, é, filho? Joga terra nisso... Ih, doido, joga terra nisso aí, tu é doido? Tu chega na tua casa de gente e tua mãe vai te bater, doido. Já as crianças de hoje em dia nem se machucam, mano, é tudo... É triste. Tudo vira de spin, né? Um tempo atrás, mano, uma amiga da minha mãe veio visitar ela e trouxe o filhozinho pequeno dela, mano. Como os meninos é o cão, né, mano? O moleque catou uma barra de ferro atrás da porta e começou a brincar, né, mano? Ele até falou, mano, tirar a barra de ferro desse moleque aí, ô, caralho. Aí minha mãe, não, deixa ele brincar, brincar. Mano, eu juro, vim pra perguntar, mano. Ele deu uma barrada de ferro na cara da minha mãe, mano. E salvar sangão pelo nariz, mano. E quando eu ouvi aquilo, fi, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi... Ah, porra, mãe, que que foi isso aí? A senhora tá sangrando, né? Menininho aí que pegou a barra de ferro e acertou no meu nariz aqui sem querer, ó. Nossa. Eu falei pra só tirar a barra de ferro do menino, mas não escuta seu filho? Parece que fala, entra no ouvido e sai no outro. Achei que foi pouco, ó. Tem um curativo aqui, ó, que vai resolver rapidão, fi, ó. Aqui, ó, pega aí, ó. Sejaram tudo, mano. Mas só a vontade mesmo, né, mano? Porque se eu falasse um bagulho desse, fi, ali, enfiar aquela barra de ferro era no meu... Bem, rapaziada, bora ver esse vídeo bater 500 mil likes em um dia, mano. Nossa, se isso acontecer eu choro, viado, na moral, mano. Bem, rapaziada, me segue no meu Instagram, fi, que é arroba caracol. Nesse exato momento eu postei uma foto pedindo as perguntas e desafios do próximo vídeo, que é o encaracolado, mano. Vai lá na nossa foto, comenta com a hashtag encaracolado e aproveita e me segue, ó carai. Arroba caracol, vai lá, o próximo vídeo já tá saindo, já tá sendo editado. E é nóis. Então, eu vou ficando por aqui, um abraço, cês são foda, tamo junto e tchau. Cara, mano, mas como ele falou, mano, as brincadeiras de homens infantis eram nesse pique, cara. Era loucada. Pô, a gente brincava muito, garrafão também era brincadeira que a gente brinca bastante, que a gente faz tipo uma garrafa no chão, não sei como é que se chama na sua cidade. Tem todas as regras lá, que se tu quebrar aí a galera sai te dando murro. É, espancada. Até tu tocar em um local que a gente marca, que é ali tipo, é pra tu se salvar, tá ligado? Tu sai correndo até lá, enquanto a galera te bate. É tipo o cuscuz também, tá ligado? Tem que tocar em certo lugar, porque se tu não tocar, meu patrão. É, espancada. E não tem negócio de reclamar, não. Cara, nessas brincadeiras, todo tipo de brincadeira. Quando a gente se reunia, era torcendo, podia ser futebol, podia ser o que for. Era pra alguém se estranhar. Porque aí a gente já fazia o círculo no chão. Já era, cara. Botavam os dois, e aí começava ali a tretinha. Aí te xingou, xingou tua mãe. Tudo é resolvido na porrada, tá ligado? Foi uma loucura. Aí botava, só que xingava. Começava a se xingar os dois. É do nada. Os caras não queriam nem brigar. Quando a festa emendava. Os caras botavam a pilha, tá ligado? Os caras ficavam com raiva e aí acabavam se emendando. Acabavam na porrada, mano. Pô, aconteceu muito isso. Tipo, em festa da igreja, quando a gente era criança, do nada, por algum motivo, a galera pegava a pilha um do outro e a gente começa a re-incentivar ali, ó. E arrocharam, né? E o moleque caia na porrada. Não tinha jeito. Mano, muito bom. Cara, muito bom. Hoje em dia a galera não brinca, né? Essas paradas. Os meninos nem... Eu acho que a galera nem se encontra mais. É só dentro de casa, mexendo no celular. No máximo, o encontro deles é virtual. Isso é bem triste, cara. É triste, cara. Fazer o que, né? Mas, cara, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. A gente precisa me deixar o like, comente para a gente reagir. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.